Escuro Medo de abrir os olhos Não vê Quem passa a seu lado Apressado Escuro Uma criança com medo Um velho doente Ter um sonho terminado É o inesperado Pra tudo Vou o cego pra morrer É o filho No útero Com vontade de nascer É o homem de brinda Que não quis crescer Escuro É o ser apaixonado Amado e depois Abandonado É o Brasil sorrindo Com seus dentes cariados Pros que rezam pra Deus E imploram o futuro A miséria e a fome São apenas sombras No escuro É o inesperado Pra tudo Vou o cego pra morrer É o filho no útero Com vontade de nascer É o homem de trinta Que não quis crescer Que não quis crescer É o escuro É o escuro É a minha casa É o que nem É a sua mãe É o que é É o amanhã É o que é